Bom dia galera, sejam muito bem vindos ao canal Rota de Aventura direto de Piuma, Espirito Santo É, tá agitado o negócio aqui, a galera Curtindo hoje aqui As molequete As molequete É, tá agitado Piuma, aglomeração total É isso aí, galera tem que curtir mesmo Meteu o louco mesmo Aí ó, até os skunas funcionando Normalmente Dogs Olha aí, tá lotada pra ir Tá cheio Bastante gente Olha aí, as molequetes Bom, é isso aí galera, eu tô fazendo um rolê aqui em Piuma Mas ainda não tenho um destino Estou sem destino hoje Não sei o que fazer Não sei se eu vou fazer um rolê Se eu vou Se eu paro em algum lugar Não quero gastar grana com Com almoço Essas coisas Então eu não vou pra muito longe O rolê ainda tá meio agitado Por isso que ele fica escuro Assim né Mas quando ele tá mais calminho Ele fica verdinho Muita areia no fundo O supermercado é tudo abrindo normalmente aqui Feriadão 15 de novembro Eu achei que ó Tá muita coisa fechada Mas funcionando De boa Aí sim Levando o Bebes É tudo aberto Já tá bem cheia Dá uma olhada ali no final De repente eu dou uma volta ali na Ilha do Gamba Vamos lá Vamos lá dar uma volta ali no final Agora vamos dar uma volta ali na Ilha do Gamba Não sei se tá podendo ainda Vamos ver se eu mostro ali E aí meu irmão Tá podendo ainda dar um rolê ali? Vou dar uma voltinha ali Só pra tirar o estresse Não pode gastar muita gasolina Tá caro pra caralho Fala aí irmão Eu vou mostrar pra vocês aqui A Ilha do Gamba Galera eu fiquei demonstrando um vídeo E agora eu vou mostrar aí Primeira mão no canal Com a Vestron Tá olhando pra mim Querendo me pegar aquele cão ali Olha lá Ali é a Ilha do Meio Atrás dela ali Que aqui só dá pra ver A Ilha do Meio Atrás dela é a Ilha dos Cabritos Ilha dos Cabritos Aqui fica o mangue É um mangue Que tem aqui A maré tá um pouco mais baixa Aí dá pra ver Legal o mangue aqui Agora eu podia fazer o contrário A volta Em vez de eu fazer a volta assim Eu vou fazer a volta Ao contrário Porque aí eu pego só a subida lá Né? Eu vou mostrar pra vocês aqui A volta da Ilha do Gambá Aqui tá bem baixa A maré Olha como é que tá Aí ali Ali no canto tem um mangue Aí no que eu der a volta Eu mostro pra vocês ali Subir por aqui Tem duas subidinhas ali Então pra dar a volta Fica mais fácil por aqui Mas tá bem barrento Olha Aff, marinha Pode ser que esteja barrento Para subir também Olha Tá ruim de passar aqui Opa, tudo bem? Tudo bem Aí aqui, ó Então vamos Subir de um jeito Que não atrapalhe ninguém também Opa, tudo bem? Aqui tem umas Ah, deu pra fazer direitinho aqui Eu fico meio cabreiro Mas eu já fiz esse tipo De aventura, né? As subidinhas Tá aqui Só tem que tomar cuidado Porque pode ter gente Aqui nas subidas Então vamos Devagar Bom, já tô na metade da volta Já Não parece Mas ela é curtinha aqui, né? De moto é rapidão Até a pé O pessoal vem curtir aqui Dar um passeio por aqui Assim É de boa Tranquilaço O barro pode estar Camuflado Nessas folhas Então Tem que tomar bastante cuidado Não frear com Da frente E tal Que tem uma descidinha aqui Tranquila Essa é mais tranquila Do que descer Indo pra lá Porque indo pra lá Tem umas Ah Umas partes com barro ali E pode escorregar Mas eu já Passei duas vezes ali Com a Vestron E com pneu mais liso E foi de boa Mas Todo cuidado é pouco, né? Aqui, ó Já tô quase no final Da volta aqui Esperar o casal vir Ali fica As ilhas, ó Lá no final Não sei se vai dar pra ver Na câmera Tem a ilha dos franceses Legal Opa Tudo bem Ai, caralho Eu venho muito aqui Pra fazer mergulho, né? Tipo Pescar Aqui é gostoso de mim Na hora que você dá a volta Vindo de lá pra cá Você não percebe Essas subidinhas aqui, ó Mas é de boa Tranquilo Pra voltar também Nossa, tá calorzão hoje, hein? Eu trouxe a jaqueta no baú Mas Nem vou usar hoje Pelo jeito Aí tá vindo uma galera legal Com criança, tal Eu chego ali na frente Eu paro Espero passar Tal Tranquilo Tranquilo Ali 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 É a ilha dos Dos cabritos Aqui do meio E aqui onde eu tô É a ilha do gambá Considerada a ilha do gambá Naquela praia do lado Ali É Praia doce Que é É a água do rio Encontrando com o mar E a parte de cá Já é o canal Aqui Entre a ilha do meio Muito legal De mergulhar aqui Também Aqui pesca muito Opa Tô esperando você passar com a sua motoca aí, meu Beleza? Valeu Valeu, irmão Custa nada esperar, pô, tô passeando Não tô com pressa de nada, né? Vamos lá, tracionada, sem pisar em freio Não passa que nem escorrega pro lado Então essa foi a volta da ilha do Guevara, galera Muito show A ilha aqui é muito de boa Tranquilo, hein? Opa Vamos devagar, galera Tem bastante gente hoje, né? Bastante criança Eu assim, eu não acho Se o cara tiver consciência Que ele tem que ir na moralzinha devagar Aqui dentro, eu não acho ruim O cara dar um rolê aqui dentro Agora, pô Vem querer azucrinar Aí não, né? Aí não pode Mas dá um rolê aqui dentro For assim, de boa No turismo Pra conhecer a ilha Se alguém quiser conhecer aqui Piuma Os lugares aqui Próximos aqui Turísticos aqui Fala comigo Se eu tiver livre Eu vou junto e tal Eu mostro todo o rolê pra vocês Inclusive o Monte H Quem quiser subir o Monte H Combina um dia comigo Combina uma galera aí Bora Beleza? Também tem bastante turista hoje aqui Cadê esse mano? Esse mano parece que é Ah, aqui que é o Que é o mangue, galera Tinha um cara aqui outro dia pescando Não sei se eu mostrei em algum vídeo Pescando uns peixes grandes aqui Na rede Legal pra caramba Isso aí, terminamos Quase terminando aqui Na verdade Não terminamos aí Então terminamos a volta Da ilha do Gambá, galera Inédito aqui no canal Rotas de Aventura Com a Vestron Eu nunca passei Dei rolê aqui com a Manuela Por isso que eu tô falando Eu dei rolê Na época que eu tinha pageiro Aí com a pageiro Eu entrava aqui Dava a volta Parava ali pra pescar E tal Que era mais Suave e tal Né? Monte H lá Monte H é show E aqui galera Aqui é pra doce Tem até a placa ali atrás Aqui é água doce É o rio Faz encontro com o mar ali Bom, é isso aí Finalizando Você vê de tudo aqui Bom galera, agora Finalizando Um videozinho rápido Só pra mostrar A ilha do Gambá Pra vocês Inédito aqui Com a Vestron Inédito com a Vestron Então é isso aí Finalizando E bora pro próximo video Vamos curtir aí galera Tchau